Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está ficando a obra, tá? Aí como está ficando toda a obra e também vou estar dando algumas dicas aí para vocês que seguem o nosso canal. Aqui ó, eu fiz um vídeo mostrando como é que a gente faz para nivelar essas paredes que cruzam por dentro da casa, ou seja, as divisórias. Vai sair um vídeo aí no canal, tá? Passo a passo, como é que eu faço isso. Para não precisar de você estar fazendo o nível ali nessa daqui, entendeu? Então só precisa fazer nos quatro cantos e o meio você pega o nível e transfere. Então tem um vídeo aí no canal mostrando para vocês como é que vai fazer isso. Já vai sair aí essa semana, tá? Aqui, está assim ó, a gente já está fazendo aqui a parte de ferragem, está tudo pronta já, tá? Aqui ó, queria mostrar para vocês aqui, ali ó, já foi colocado algumas ferragens das colunas, tá? Ali no canto também já está pronto, ó, essa daqui, está faltando a daqui, tá? Que está sendo feita ali, ó. Então, a obra está assim pessoal, vocês que seguem aí o nosso canal, já mais ou menos, está vendo como é que está ficando a obra, a gente está trabalhando muito aqui, mas graças a Deus está conseguindo fazer. Aqui ó, é um outro vídeo também que está no canal, tá? As ancoragens desse pilar, quanto você deve deixar de ferragem para fazer a ancoragem. Todo passo a passo da montagem desse pilar também tem um vídeo aí no nosso canal, tá? Eu vou estar postando aí essa semana também. Queria só mostrar para vocês como é que está a obra aí, ó. Graças a Deus está tudo seguindo como a gente quer, né? Tudo certo, não está havendo nenhum imprevisto. Então, está assim, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aqui, ó, que eu estou fazendo, vocês perguntem aí embaixo no comentário, porque aí eu vou ler o comentário e posso fazer um vídeo em cima da sua pergunta, tá? Ou de repente eu posso te responder também, beleza? Aí ó, então vocês perguntam e eu faço um vídeo falando o que foi feito, como foi feito, tá? Tá sim. Lembrando, pessoal, que ainda vai ter aqui, ó, uma fossa séptica, tá? Vocês que seguem o nosso canal, eu vou dar todo o passo a passo de como você fazer uma fossa séptica com as três etapas, tá? Então, não deixa de seguir nosso canal e não deixa de dar like aí nos nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Valeu? Forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.